Amigo arrasta uma cadeira Que fale de mulher Na minha vida existe uma Que é a coisa mais linda Que eu já conheci Não sei se ainda assim Tão jovem você tem História pra contar pra mim Aí é que você se engana Quando a gente ama O coração se aquece E por amor Se faz de tudo E se faz muito mais Quando a mulher merece Amigo eu penso tanto nela Mas ela também Vive pensando em mim O sol da minha vida é ela Eu não pensei que alguém Pudesse amar assim Amigo eu também tenho História eu tenho Alguém que um dia Entrou no meu caminho Suave como a flor do campo Ela me deu amor Ela me deu carinho Assim é a mulher que eu amo Minha doce amada Amiga e companheira Pois cuide dela muito bem Porque um grande amor É para a vida inteira Se a conversa é boa O tempo logo passa Quando se ama A gente não disfarça E sempre fala Da mulher amada E a prosa tem mais graça E nessa conversa Vai passando a hora Se alguém espera A gente não demora Um coração no peito Bate forte A gente vai embora Amigo arrasta uma cadeira Chega mais pra perto E fale o que quiser Fale o que tiver Vontade de amor De saudade Fale de mulher Eu só falei Da minha amada Que é tudo pra mim Que é o sol Da minha vida E eu falei Do meu amor A flor que faz A minha estrada Mais florida Amigo a gente não se engana Quando a gente ama O coração se aquece E por amor Se faz de tudo E se faz muito mais Quando a mulher merece Se a conversa é boa O tempo logo passa Quando se ama A gente não disfarça E sempre fala Da mulher amada E a prosa tem mais graça E nessa conversa E nessa conversa E nessa conversa vai passando a hora Se alguém espera A gente não demora O coração no peito O coração no peito bate forte A gente vai embora Se a conversa é boa O tempo logo passa Quando se ama A gente não disfarça E sempre fala Da mulher amada E a prosa tem mais graça E nessa conversa E nessa conversa vai passando a hora Se alguém espera A gente não demora O coração no peito bate forte A gente vai embora A gente vai embora